A revelião que aconteceu em Manaus, numa das maiores barbares dos últimos tempos, o último acontecimento desse pote tenha sido no presídio de Carandiru, ela expôs uma situação frágil de Manaus, mas não só de Manaus, não só do Amazonas, mas do sistema penitenciário em Mato Grosso. Está mais do que na hora, até porque hoje o Jornal Gazeta traz uma manchete que o clima de tensão dos presídios chega a Mato Grosso, porque aqui também tem nos presídios facções dentro das nossas penitenciárias, está mais do que na hora da ordem dos advogados do Brasil, através da sua comissão de direitos humanos, provocar a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, no sentido de fazer uma visita às nossas penitenciárias para ver a qualidade das penitenciárias do Brasil. A grande verdade é que a nossa penitenciária não reeduca ninguém. O cidadão, quando vai preso, o Estado passa a tomar conta dele e o processo é de reeducação, que ele deve sair de lá melhor do que ele entrou. E não é isso, infelizmente, o que vem ocorrendo em todo o país. O Brasil não tem essa estrutura. E é obrigação da ordem dos advogados do Brasil solicitar isso do governo do Estado e o governo do Estado já deve tomar providências preventivas para que não ocorra aqui uma catástrofe e como a que ocorreu em Manaus. É muito melhor prevenir do que remediar essa situação. Tem algumas providências que são escandalosamente não cumpridas pelas autoridades brasileiras. Como é que um cidadão consegue passar faca no presídio? Como é que consegue entrar com facão para entregar para o presidiário? Como é que consegue entrar com o celular? Como é que não consegue bloquear a ligação celular do presídio? Você que está aqui fora, às vezes, tem dificuldade de ligar, né? Lá no presídio, as pessoas ligam do celular. Ligam do celular. E organizam alguns crimes que são cometidos aqui fora. Nós precisamos repensar o sistema penitenciário do Brasil para oferecer dignidade aos presos. Onde cabe 500, tem mais de 1.200. Não dá. Isso fere o princípio da dignidade humana, que é um dos barcos da Constituição brasileira e uma das maiores exigências da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até hoje, em Manaus, tem mais de 30 famílias que ainda não tiveram... Quer dizer, a apreensão é geral. Porque à medida que não se consegue identificar os corpos, as mães e pais e filhos que ficaram fora, que não estão presos, eles ficam realmente preocupados se os seus filhos foram ou não assassinados nessa rebelião. E ainda não terminou a identificação dos corpos lá no Amazonas. E nós, evidentemente, que temos que tomar a medida preventiva para evitar esse caos em Mato Grosso. Nesse sentido, eu creio que vai ser fundamental a gente trazer aqui na semana que vem não só o representante da OAB, como também o secretário de Justiça e Direitos Humanos para conversarmos sobre o sistema penitenciário daqui. que, a exemplo de todo o Brasil, não deve ser muito diferente do Amazonas, não. Infelizmente, as prisões no Brasil são depósitos de seres humanos e não lugares onde você aplica o castigo da solidão mas você também oferece a oportunidade da reeducação. No Brasil, infelizmente, não existe isso e que o que se exige de todos os governos é que isso passe a existir. Eu me lembro bem que fui fazer um curso de direito penal no Rio de Janeiro e uma das palestras que eu via foi de um desembargador do Rio Grande do Sul que ele defendeu o seguinte na reincidência você diminui a pena do preso quer dizer, o cidadão teve preso saiu da cadeia, voltou a cometer crime diminui a pena do preso e pula o governador da época em que ele esteve preso ainda que seja peculiarmente porque esse cidadão só voltou a dele inquir porque ele não foi reeducado porque o Estado não cumpriu com o dever dele e todo crime, a gente sabe, não é um crime único não é um crime isolado é um crime social que tem participação de muitas e muitas omissões e principalmente de muitas e muitas omissões do lado governamental é por isso que se diz na criminologia moderna que todo crime é um crime social mas feito alerta que a OAB lidere as providências que precisam ser tomadas pelo governo de Mato Grosso onde os conhecimentos dois e além disso